E é importante, e talvez isso venha a baila no programa, a gente frisar o quão legal era a música sertaneja de raiz. Tinha um carreiro e pardinho, pena branca e charlatinho. Irmãs Galvão. Sem dúvida. E que é confundido, ou melhor, é menosprezado hoje pela geração de acéfalos, né? Pessoal que tem o cérebro do tamanho do Opis, que acha que sertanejos são esses caras aí, esses desafinados aí, Jorge Matheus. Esses caras aí, como eu costumo dizer, que só chega perto do cavalo quando vai andar de carrossel. Para. É bom separar isso. É bom separar. Peraí, mas, por exemplo, eu tenho uma dupla que eu adoro. Você gosta, qual? Do nosso amigo... Zé Neto e Cristiano. Zé Neto e Cristiano. Não, péssimo. Não é péssimo. Não é péssimo. Puta que é péssimo. Não é péssimo. Não é péssimo. Repertório é horroroso. Cara, já arregaça. Repertório é discutível. Estou dizendo... Ah, os caras são gente fina? Pode ser. Não, não, não é isso. Eles são talentosos, porque eu tive a oportunidade, mesmo não sendo um consumidor da música sertaneja, mas eu acho que eu tenho uma capacidade de reconhecer aquilo que é bom. Que eu falo, pô, isso aqui funciona, os caras cantam bem, a banda é muito boa, isso aqui é bacana, dá audiência, isso aqui funciona. É uma coisa que tem um talento. Isso é uma das maiores duplas de hoje em dia, né? Cariota, nessas duplas pseudo-sertanejas de hoje, sempre a banda de apoio é boa. É muito raro você encontrar uma dupla pseudo-sertaneja com músicos fraquinhos. Isso, na verdade, sempre foi uma tradição, inclusive, da própria música sertaneja, desde lá de trás. Então, por exemplo, você pegava... Quando teve aquele boom de música sertaneja ali no final dos anos 80... O sertanejo universitário, né? Chitonzinho e Chorodó, Chitonzinho e Chorodó, Chitonzinho e Chorodó, Leandrinho e Leonardo, o Zezé... O Zezé de Camargo e Luciano... O João Paulo e Daniel... O Paulo e Daniel... Toda essa turma sempre teve músicos muito bons. E você tem razão mesmo. Então, e por que que eles precisam ter músicos excelentes? Você sabe. Claro que sei. Porque, primeiro, você tem que ter uma base muito boa pra melhorar uma canção que já é ruim. Exatamente. Então, você tem que ter realmente um time de músicos de apoio que sustentem um arranjo que melhore ou torne menos ruim uma canção medíocre, que é o que sempre teve... Vou dar um exemplo pra vocês. Se o Chitãozinho e o Chorodó pudessem gravar o que realmente eles gostam... Eles não gravariam isso. Nada do que eles gravaram até hoje teria sido feito. Porque, desde aquela época, o mercado impõe uma série de clichês que as duplas sertanejas seguiram e que, hoje, esse pessoal sertanejo de Araque também serve. Mas, hoje, não tem ninguém que presta? Ninguém. Na tua opinião, ninguém. Olha, a última dupla... Nada. Não, a última dupla sertaneja que é... Ah, tem uma dupla que é muito boa. Eu duvido. Sertaneja? É uma dupla sertaneja de uns caras que são jovens, mas eles resgatam aquele sertanejo antigo, que é uma dupla chamada Mike e Luan. Mike e Luan. Eles têm um trabalho de música sertaneja atual. Mas é viola mesmo. É. E a última dupla famosa que dava pra você pinçar umas três, quatro músicas ali era o Vitor e Léo. Por quê? É mesmo? É, porque eles copiavam o New Young. Eles não foram topzera nunca. Não, mas por quê? Não, de certa forma, foi. Vitor, ele é o... Não, foram topzera, Manão. Por boleta lá, música. Mas sabe o que acontece? Manão com o Gustavo Lima, como... Não, não, mas aí já é outro nicho. Aí é o nicho dos cantores pseudo-sertanejos, os barbados. Ah, tem os barbados. Tem os barbados. Lenhador, lenhador, lenhador. Oi? Lenhador, né? Estilo lenhador. É, não, não. O cara nem tem barba. Ele pinta a cara de graxa pra achar que é coisa. Mas só... Agora, agora, o Vitor... Por que que o Vitor e o Léo... Não, é verdade. Você pega aí o Gustavo Lima... É bom pra caralho o Gustavo Lima. Não, é muito ruim, cara. O Gustavo Lima é bom, cara. Pelo amor de Deus, ele parece que ele faz gargarejo com cacto. O Gustavo Lima é bom. Não precisa de brincar. A gente conhece ele desde a época da rodoviária. Nossa, gente boa. É muito boa. Nossa, gente boa. Ok, mas não é uma questão. Ele é gente boa, mas o trabalho dele é uma porcaria. Mas só uma coisa muito importante que ele tava falando e eu queria elucidar aqui. Ele tava falando que a música sertaneja... Ninguém mandou vocês convidarem a gente. Tá ótimo. Agora vocês aguentam. Não, mas eu não tô nem... Eu acho que a opinião é de cada um. Lógico, lógico. Eu não tô nem aí. Ele falou que a música hoje, a música sertaneja hoje, ela é muito ruim, né? Então precisa de músicos bons pra torná-la mais palatável. E uma coisa muito importante que a gente não falou é que no passado o Tunic Tinoco, o Tchão Carreiro e esses caras do passado, eles não tinham, eles pegavam uma viola, uma viola e palavras bonitas, eles faziam uma canção bonita, pegavam o caos e transformavam aquilo e aquilo era maravilhoso. Era bonito. Era poesia aquilo. Era poesia. Era poesia. Era uma poesia. Então hoje não tem uma poesia. Hoje as letras são uma porcaria. Ah, eu vou beber cerveja, vou dar bunda e farrear. É assim. Vou dar bunda não tem. Tá confundido com funk. Vou dar bunda não tem no sertanejo. E tem um detalhe hoje que a gente precisa falar disso. Hoje essas pseudo duplas sertanejas, além delas terem que ter ótimos músicos na banda, precisam ter ótimos músicos que saibam tocar com clique. Clique. Como se fosse um metrônomo. Tá. Por quê? Porque normalmente hoje as bandas sertanejas, quando elas fazem shows muito grandes, elas linkam as músicas com os vídeos no telão. Sim, perfeito. Os telões, é. E isso muitas vezes leva a banda a tocar como se fosse em playback. Pasteurizado. Pior que isso. Playback. O som tá tocando. A banda tá dublando. Dublando. Vamos falar português bem claro. Hoje a gente tem um negócio chamado que é VS, que é o Virtual Studio. Sim, sim. Que é um negócio que você leva pro show, em que ele coloca no PA toda uma programação, toda a música praticamente inteira. Então você tem aquilo tocando no PA, a banda, quando muito, tocando em cima e elas precisam do clique, porque precisa sintonizar, sincronizar o andamento do que tá tocando com o que cê tá fazendo. Mas o VS não é isso. Todas, só uma coisa. Você usa o VS pra isso? Não, você usa pra amplificar. Desculpa, Vienta, eu já deixo você falar. Esse sistema que cê tá falando, eu não queria perder esse ponto. A banda, vou dizer, a banda sertaneja tem seis músicos. Hum. Esse sistema é pra, vamos dizer que... Parece que tem 14. Não é isso? Também. Também, o VS inclusive ele serve pra você colocar cama harmônica de teclado quando não tem. O VS, ele é isso. Aumentar, o cara diminui o custo de músico, ele põe uma coisa pra... Sim. E ele bota uma banda reduzida. Também, também. Eu vejo assim. Também, Carioca, tem múltiplas utilidades pra isso. A tecnologia hoje, ela tá num grau de avanço, vamos dizer assim, tamanho... Tá brava, tá brava. Vienta. Não, todas as bandas grandes e artistas grandes, Lady Gaga... Mas não é só um sertanejo. Não, claro que não. Então, todas, todas, absolutamente todas, não é ao vivo. É tudo um monte de playback e tem os músicos ao vivo, bons, tocando bem baixinho, pra dar aquela sensação de ser ao vivo. Mas não é ao vivo. Quem toca ao vivo mesmo são artistas pequenininhos. Eu já fui em banda de metal internacional fazendo isso. Sim. E dou os nomes. E dou o nome. Não vou arregar aqui, não. Já vi show numa banda chamada Sabaton. 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 Só o Batera tocando pra valer. O resto, todo mundo... É mesmo. Dublando. Nós já é metálica esses dias aqui, ontem. Não, é o metálica... Foi ontem. Foi ontem. Aí não tem. Aí é... Aí não tem. Sabe por que não tem, cara? Porque você percebe os caras errando no palco. Tá.